Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, esse é o Rádio Game Brasil, galera é o seguinte, mais vídeo aqui do canal e bom galera, estamos aqui com a DLC de Cuphead, estamos tentando encontrar a fase secreta, se você puder deixar o likezão para fortalecer ajuda demais, então vamos lá, não esquece de deixar o likezão, vamos que vamos, primeiramente temos que passar essa parte aqui, na segunda parte tem que fazer um esqueminha, Tentar coletar o máximo de aparatos possíveis aqui para poder soltar um especial E vamos lá Agora sim, aqui que está o esquema da fase, está vendo que eles estão soltando uma fumaça branca, todos tem que estar soltando uma fumaça cinza Então eu prefiro ficar aqui no meio que é mais fácil de desviar das letras, a pára que está embaixo, tira para cima Os que estão soltando fumaça cinza você já não pode acertar mais eles, eles vão cair Acertou todos, vem essa parte aqui, todos tem que estar com a fumaça cinza, e o que acontece, vem essa parte, eu prefiro usar esse raio de recarga, por que? Aqui ó, se eu acertar, se eu acertar esse abacaxi Se eu acertar esse abacaxi, ele vai soltar uns espinhos, e esses espinhos são três espinhos, então é muito mais coisa para desviar, então para mim é mais complicado, eu prefiro não usar Ó, tá vendo? Solta três espinhos Então eu prefiro usar o raio de recarga E aqui você tenta acertar eles o mais rápido possível Agora começa Vem mais rápido os abacaxi, tem que eliminar isso logo Também vou tentar parar agora E aí evita você de estar de ponta cabeça no avião, porém eu não sei qual seria mais difícil Aqui não é tão difícil assim, porém Especial não parece fazer tanto efeito aqui assim Não pode ficar também muito do lado ali, porque se não te acertou Parece que não acaba mais, né? Conseguimos Conquista alcançada, conseguimos aqui duas conquistas, é isso? E vamos lá Conseguimos aí encontrar a fase secreta E me diga aí nos comentários qual você acha que é mais difícil Nossa, demorou quatro minutos para passar essa fase Então deixa aí nos comentários E diz aí qual que é mais difícil O avião de ponta cabeça Só essa parte E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se puder deixar o like se eu fortalei, isso ajuda demais E é isso galera, até o mundo Valeu, falou O que é mais difícil? 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 A CIDADE NO BRASIL